Hoje vamos falar como acessar as preferências pressionando a tecla Menu e Utility e deixando seu multiplayer da maneira que for mais conveniente. Neste vídeo vamos falar sobre preferências. É importante lembrar que esse tipo de configuração é possível fazer no Rekordbox e salvar no pendrive, mas caso não tenha feito basta entrar em Menu e Utility. Primeiro eu vou mostrar como você carrega esse tipo de preferência usando o pendrive. Basta inserir o pendrive que logo na sequência ele vai te pedir para você entrar em Utility e basta você carregar as suas preferências do pendrive, ok? Caso não tenha feito basta entrar em Utility, você pressiona por um segundo o botão de Menu. A primeira opção é a Play Mode. Você tem duas opções, a Single Mode e a Continue. A Single Mode ao término da faixa ela continuará na mesma, enquanto na Continue ele carregará a próxima faixa. A opção de baixo, Load Lock, se você deixar em Lock não será possível carregar outra outra faixa acidentalmente. A opção de baixo, Auto Kill Level, eu costumo deixar em Memory, que ele vai carregar a primeira, o primeiro Memory que tiver salvo na sua música. Aqui, logo abaixo, eu tenho a luz do Sleep. Aqui eu tenho a opção de On Air. Caso você abra o seu canal de Master, ele acende essa luz para mostrar que o seu multiplayer está saindo no Master, ok? Aqui embaixo, obviamente, a linguagem. Aqui eu tenho o histórico. Mais abaixo é o número do player, esse no caso é o 2. Aqui é o link do status, se ele está conectado ou não. Caso eu esteja linkando este XDJ com outros Multiplayer, esta plusチャンネル. Aqui embaixo é o auto luke. Aqui é oalkerachi. Aqui é o auto standby, ou on off, aqui é o brilho do da tela, aqui e é possível nós calibrarmos o touch screen, Como é um aparelho de touchscreen, é possível você calibrar a tela, ok? Aqui abaixo é o screensaver, muito parecido com o stand-by, costumo deixar em off. Caso você tenha alguma música carregada por mais de 5 minutos e não fazer nenhuma ação, ele vai entrar automaticamente em stand-by. Aqui embaixo, essa opção duplication, ele vai salvar em tudo que estiver linkado, todas as preferências que você já fez no multiplayer. E por final, é a versão do seu firmware, ok? Bom, isso foi tudo sobre as preferências do XDJ-1000.